E eu precisei amadurecer muito cedo, então desde nova eu já entendo um pouco das coisas, do mundo, como que era, como que funcionava E pra mim foi bem difícil, né, porque relacionamento pra mim nenhum dava certo, era sempre traição Aí não podia confiar em amigo, porque teve o problema que eu fui estuprada, né Eu tinha 17 anos e eu contei pros meus amigos, né, eu falei, olha, aconteceu isso, isso, isso comigo E os meus amigos, eles davam risada, eles falam, pô, isso não é assunto que se brinca, você tava zoando com a nossa cara Eu falei, não, eu tô falando a verdade E eu fui na polícia, a polícia falou, olha, não tem o que a gente fazer Aí, tipo, ninguém queria nada com nada, ninguém queria me ajudar, não tive apoio de amigo Não dava importância, assim Minha mãe só chorava, minha mãe só chorava, meu pai colocava a culpa na minha mãe Meu irmão falava que era mentira E eu não tive, assim, com um... Eu não tive um acolhimento, né, palavra certa, assim, um acolhimento Então eu meio que vivi isso sozinha Então foi muito difícil pra mim, eu precisei amadurecer muito cedo e falar, não, eu vou passar por isso E eu não passei por psicólogo, não passei por psiquiatra, não passei por nada Eu fui no médico, fiz os exames, tomei muito remédio Assim, eu quase morri nessa época Porque eu tomei um negócio que chama coquetel, que são vários remédios E um deles me deu reação, que é a amoxilina E deu reação no meu corpo inteiro e eu tive início de uma parada cardíaca Meu Deus Então, minha mãe só chorava, ela não conseguia falar comigo E assim, pra pedir pra me levar no hospital, eu tinha que pedir pra minha vizinha Porque minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição Sabe? E aí eu meio que fui enfrentando as coisas sozinha Até eu conhecer ele, né? E a gente compartilhar dessas histórias junto Da gente se acolher, da gente se entender E saber lidar, sabe? Quando um tá com dor, quando o outro tá se sentindo mal A gente sabe o que fazer, né? Porque a gente passou por isso junto A nossa história bate muito uma com a outra, né? Então a dor que ele sente, você já conhece Sim, e a dor que eu sinto, ele não Ele conhece É, então meio que encaixa assim mesmo, sabe?